Oi bonitas e bonitos, eu sou a Suelen Sertorata e se é a tua primeira vez aqui, não esquece de se inscrever, minha gente, de ativar o sininho porque aqui a gente fala de moda, de beleza, de lifestyle, tem muitas dicas e falando em dicas, hoje eu quero trazer um vídeo a respeito de como se vestir nesse calor do verão com estilo e elegância quer saber? Então vem comigo! Bem, eu confesso pra vocês que o verão não é a minha estação favorita, mas em termos de moda a gente tem que estar sempre atualizado não precisamos nos vestir de qualquer maneira toda desleixada porque tá calor, meu Deus do céu existem sim algumas dicas, alguns truques que quando você introduz no seu look, na sua produção, te favorece ainda mais e é exatamente isso que eu quero frisar e a primeira dica desse vídeo é use roupas claras e sim, não é um mito, porque as cores claras, elas dissipam o calor ao invés de absorvê-lo e é exatamente por isso que o setor têxtil de vestuários, eles investem em cores com tons pastel, cremes, branco e isso vale também para os nossos momentos de treino se você vai treinar na rua, no sol, no calor, vá com roupas mais claras e isso vai ajudar muito mais vocês a dissiparem o calor do que absorver ótima dica pro look do dia a dia, enfim, pra todo momento e também para os seus momentos de treino a segunda dica é escolha o tecido ideal sabe aquele jeans que você ama usar em todo tempo, porque eu amo usar jeans em todo tempo pois é, pensa um pouquinho que existem outros tecidos e o algodão e as fibras naturais, elas são as melhores escolhas principalmente porque eles trazem um conforto térmico porque eles permitem que o ar ele vai circulando pelo corpo, ajudando a transpirar e a dica é usar peças de algodão, de linho, de seda, de crepe que além de confortáveis, são muito mais versáteis desde roupas mais esportivas, quanto clássicas e sofisticadas e você não precisa ser expert em tecido, gente, tá? tira isso da cabeça porque através do toque, você consegue sentir o peso da roupa você consegue sentir isso na pele e vai perceber que ela te sufoca ou não então quanto mais leve a roupa às vezes parece besteira mas ontem mesmo, tava um calor muito grande e eu fui de calça jeans trabalhar e foi terrível eu me senti incomodada o dia inteiro porque realmente a escolha do tecido naquele momento faz total diferença próxima dica são as modelagens é, pois é, gente o que eu quero dizer com isso? também trazendo nessa ideia do jeans, né? quanto mais justo, mais vai acabar te incomodando então explore o universo da moda repense sobre o uso do jeans ou qualquer outra peça muito justa eu digo isso realmente porque as peças mais fluídas elas são sem dúvidas mais frescas, mais confortáveis como a saia, o vestido longo claro que você não tá proibida de usar peças mais justas mas as modelagens mais soltinhas elas vão te favorecer, né? seja em pantalona, seja na pantacur mais soltinha enfim, todas essas modelagens ela vai deixar com que o seu corpo também acabe transpirando ainda mais próxima dica é mostre a pele sim, o verão é a melhor estação pra gente mostrar a pele mas lembrando, não é estapelado você não precisa estapelado você pode estar muito elegante muito bonita usando o look certo e é essa estação que realmente a gente pode valorizar regiões do nosso corpo com muito estilo com muita elegância por exemplo, usando conjuntos de top com a cintura mais alta ou um short de alfaiataria, por exemplo são um ótimo exemplo que é possível mas é claro, sempre respeitando o dress code do local que você tá outra peça prática também são os macaquinhos alguns são super estilosos e ficam incríveis no look existem até agora uns vestidos também que eles têm algumas aberturas frontais ou lateral e isso é bem legal que você pode sim brincar com esse estilo e que fica maravilhoso ou então uma regatinha o bode que tá muito em alta e que fica elegante você pode mostrar a pele por exemplo, faz um contraponto mostrou bastante pele aqui de repente na parte de baixo você não mostra tanto mostrou mais perna na parte de cima fica um pouquinho mais fechada e assim automaticamente você vai conseguindo esse equilíbrio você vai ficando elegante mas porém também no estilo nesse calor aí que meu Deus do céu e próxima e última dica é detalhes fazem toda a diferença eu não sei se vocês já assistiram mas eu fiz um vídeo aqui de amarrações de lenço na cabeça para o verão que é uma tendência muito grande eu vou deixar linkado aqui pra vocês e sem dúvida é um charme extra na hora de você compor o look e você não precisa fazer um rabo de cavalo sem graça sabe? ou aquele coquezinho de vovó os enfeites eles podem adornar o seu cabelo te deixando com o ar muito mais feminino deixando a sua produção muito mais elaborada e também tem algumas chuchinhas que vem alguns estras ou então até mesmo argolas que vão valorizar ainda mais o seu penteado ou seja dá pra passar esse verão aí no estilo e maravilhosa de elegante e aí gostaram das dicas? comenta aqui embaixo o que você já tem usado e aquilo que você pensou e falou meu Deus eu tô errando nisso comenta aqui que eu quero muito saber de vocês tá bom? lembrando que vai estar tudo lá no blog também suelen sartorato.com.br e se você ainda não me segue lá no meu Instagram vai lá minha gente é sui sartorato ok? comenta lá porque no último look eu postei uma foto que eu estava com essa regatinha e com uma calça verde de linho é muito legal porque tem opções que dá pra você usar no dia a dia então é isso eu espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe muito vocês e até o próximo vídeo tchau